Um novo tempo, um novo tempo, Deus vem pra mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Um novo tempo, hein? Olá pessoal, estamos aqui no portão 204, aguardando o momento de embarque para São Paulo, para Istambul, e esse povo aqui não para de cantar, de estar feliz, olha só. A sua terra, o rio meu, a estrela do céu, será que eu posso contar? Será que eu posso imaginar? Filho meu, eu te vi as mãos, eu mate. Filho meu, minha bênção será sobre Ti. Uma nova história, Deus tem pra mim, um novo tempo, Deus tem pra mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Viagem conosco! Viagem conosco! Viagem conosco! Ela andava assim! Vamos lá, bisco, canta isso aí, canta. Vai prender! Bora, não tem problema, não vai. Continua, continua cantando, tá animado. Aquele do... Aquele do... Vamos lá, que é cantor da terra. Aquele que fez a abençoar, será que... Aquele que fala da obediência... A obediência... Não lembra? Tudo aquilo que... Não lembra? Tudo aquilo que... Como que é um pedacinho? Tudo aquilo que... Como que é um pedacinho? Se atentamente ouvir a Deus, e os mandamentos seus, e obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará, sobre todas as nações. Onde eu vou passar, eu não correria atrás da bênção. Sei que elas vão me alcançar... Sei que elas vão me alcançar... Onde eu colocar as plantas dos meus pés... Sei que a minha majestão te exaltará... Sei que a minha majestão te exaltará... Bendito serei... Bendito serei... Por onde eu passar... Sei que a minha menção... Me alcançarás... Bendito serei... No terra... Bendito serei... Bendito serei... No campo... Aonde eu passar... Aonde eu... Aonde eu conhecer a tua voz... Aonde eu conhecer a tua voz... Glória a Deus... Glória a Deus... Gira pro Brasil... Abençoar... 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 Quando o meu eu e o meu orgulho Deixou-me e me assustou Como as águas do rio Eu abro mão de tudo que sou Para te ajudar, ó meu Senhor Eu abro mão de tudo que sou Só para te adorar Senhor, quero meu orgulho Eu quero descer e mergulhar nas águas do rio Eu abro mão de tudo que sou Eu abro mão de tudo que sou Eu quero descer e mergulhar as asas do teu amor Me purifica, eu quero ser livre Como na mão do seu poder Essa é a caravana da Vitória, né? Caravana do milagre É a caravana da Vitória, viaja conosco Mais uma, bispo, mais uma, mais uma Eu vou preso Nem que você é bachinho Até os meus irmãos estão filmando Seu João, até os meus irmãos estão filmando Minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados A caravana do milagre Quando aquela pedra removeu Depois, por quatro dias, ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouça o Teu já voz Me chamando para viver Uma história de poder Remora a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Qual é o convite para essas pessoas que estão nos acompanhando agora pelo Facebook? Viaje conosco!